Balança pra lá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Fui convidado pra ir à ilha de Marajó Vi um saci-pererê pulando com a perna só Ele pulava, dançava, até fazia careta Então eu vi que essa dança era a dança do capê Balança pra lá, balança pra cá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Balança pra lá, balança pra cá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Segura É isso aí, todo mundo balançando no meu carimbó Balança pra lá, balança pra cá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Balança pra lá, balança pra cá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Fui convidado pra ir à ilha de Marajó Vi um saci-pererê pulando com a perna só Ele pulava, dançava, até fazia careta Então eu vi que essa dança era a dança do capê Balança pra lá, balança pra cá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Balança pra lá, todo mundo balança pra cá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Balança pra lá, balança pra cá Quem não dança carimbó não sabe o que é dançar Balança pra lá